Fica logo que ninguém, só eu sei acender, seu fogo de mulher Acerta a minha escuridão, me mostra o seu clarão Fica logo que ninguém, só eu sei acender, seu fogo de mulher Só pra ver o novo sol, o meu amor, o meu sonho Alguém que pede pra você, minha serene